Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a vó d'Alva, né vó? Minha gente, hoje a vó d'Alva vai ensinar uma receitinha incrível, muito boa, muito antiga também, né? Muito antiga, né vó d'Alva? Qual vai ser a nossa receitinha de hoje, vó d'Alva? A nossa receitinha de hoje, minhas amigas, eu vou ensinar uma receitinha para a gente fazer com a arruda Uma planta que eu, toda a vida eu tive muita fé, porque eu me tratei muito com a arruda A minha mãe tinha muita fé em arruda Quando eu estava de resguardo, que eu ganhava neném, era o chá mais que ela fazia para mim, sabe vandir? Porque eu sentia cólica, muita cólica E então, se eu me dava muito bem com a arruda A minha mãe sempre conservava o pé de arruda dela Ela não deixava nem todo mundo ver, sabe? Porque a tradição dos mais antigos, né? Que elas tinham que dizer, elas diziam que a arruda era muito pegadeira de quebrante Era uma planta muito... que pegava mal olhado, né? E então, se elas não gostavam de mostrar o pé de arruda delas para todo mundo, né? Cultivavam escondido, né? Cultivavam escondidinha, era Tal fosse a pessoa, uma amiga mesmo, né? Que ela mostrasse Certo E então, se hoje eu me lembrei dessa receitinha Para tomar, a gente faz o chá O chá da folha da arruda Ela tem um cheirinho mais, assim, mais forte Ela não é muito cheirosa Tem gente que acha fedorenta Mas eu gosto de arruda Eu acho muito cheirosinho, sabe? Assim, um cheirinho que não é muito bom Muito gostoso, né? Mas ela é muito mesinheira Muito boa E hoje eu vou mostrar para vocês Vou ensinar como é que vocês façam Se vocês quiserem tomar Vocês façam o chá Pode fazer o chá da folha, da arruda Vocês sentirem cólica, né? Porque tem muita mulher que ainda sente cólica, né? É E também Ela serve para doença de olho Que de primeira a gente chamava Era doença de olho, né? Dordóio, né? Dordóio, era E hoje é com vitivite, né? É, conjuntivite Ela é muito boa para a gente Passar nos olhos Lavar o olho, né? Com o chá Era que as mães cuidavam das cabeças Das crianças Quando tinha o piolho, né? Uhum Elas faziam o chá E lavavam a cabeça das crianças Com o chá da arruda Certo Era muito bom E serve para muitos tipos de doenças Serve para sarna Também vi muitas mulheres fazerem, né? Uhum Para dor de cabeça Para dor de cabeça A pessoa sente aquela dor de cabeça Aquela dor Porque às vezes a gente sente aquela dor assim na Como que seja na fonte Na vista, né? Uhum Era com quem a gente se tratava Era com a arruda A arruda é uma planta muito boa Muito curativa Muito importante E hoje eu vou colocar Serve também Eu vou colocar hoje ela no álcool Vou fazer com o álcool Hoje não vou fazer o chá Vou colocar ela no álcool Que é para lavar as dores reumáticas Que ela serve também Para reumatismo Para a gota, né, Vodal? É Para quem tem problema de gota Para quem tem problema de gota Ela serve também Serve para reumatismo Quando a pessoa estiver sentindo dor reumática Pode passar com o álcool, né? Da massagem Que é muito boa E hoje eu vou fazer ela com o álcool É Meio vidro de álcool Eu vou usar nove Nove galinho, né? Nove galinho de arruda A gente coloca Esse nove galinho de arruda no álcool Passa três dias Para ela Curtir, né, Vodal? Curtir Aí a gente Nos três dias A gente pode começar a usar Passar nas dores Nos músculos Onde a gente sente dor reumática O reumatismo, né? E vocês vão ver Como vocês vão gostar Vocês vão se dar bem Porque isso aqui É tradição das pessoas antigas Das mais antigas, né? As pessoas mais antigas Já vem da minha bisavó Da minha avó Da minha mãe Da minha tia, né? Eu já aprendi com elas Agora mesmo eu vou Precisar de meio vidro de álcool E nove galinho da arruda Vocês estão vendo, né? Nove galinho Vou colocar nesse álcool Os galinhos Nove galinho de arruda Vou colocar aqui no álcool Vou colocar mesmo inteirinho, né? Uhum Com os galinhos Com o galinho, né? Porque aqui é muito importante É bom também É bom também Até para nariz entupido Quando a gente está com gripe Que a gente entopa o nariz Você pode abrir o vidrinho E pode cheirar um pouquinho O álcool com as folhinhas de arruda, né? Com as folhinhas de arruda E é bom a gente sentir o cheirinho Dentro da... Do nariz da gente, né? Da garganta, né? Uhum A arruda é uma planta maravilhosa Uma planta maravilhosa Uma planta muito especial Já vem da antiguidade Do começo do mundo, né? Uhum As mais antigas As mais velhas Não faltavam com os pés de arruda delas Certo Porque elas tinham muita fé na arruda Uhum Elas não faltavam Toda casa Tinha o pé de arruda escondida Que elas faziam esconder, sabe? Uhum A senhora colocou os nove galinhas dentro do... É, coloquei os nove galinhas aqui no álcool Passar três dias de molho, né? Uhum Depois dos três... Com três dias vocês podem começar a usar, né? No lugar que vocês sentem as dores Vocês passam a massagem Pode ser nas pernas, né? Nos joelhos Nos braços, né? Nos braços Uhum Onde você sentir a dor Vocês podem fazer esta massagem Que vocês vão ver como vai aliviar, né? Uhum Alivia muito É muito bom Porque a arruda, ela é analgésica, né, vó? É, é pra dor, né? É, é pra dor É pra todo tipo de dor Eu tomei muito chá De arruda Porque a minha mãe, ela tinha muita fé na arruda, sabe? Uhum Essas pessoas de primeiro Eles só se tratavam, só se cuidavam com esse remédio assim, né? É, remédio em caseiro Eles tinham muita fé de remédio em caseiro Uhum E elas gostavam sempre de De arranjar um pezinho pra quando precisar Só estar em casa pra não andar pedindo a ninguém, né? É, vó d'água Sempre elas eram muito caprichosas O chá, como é que faz? O chá de arruda? Que pras nossas amigas O chá de arruda O chá de arruda É, vó d'água Uhum E deixe ferver por dois minutos, né? Você deixa ferver Depois que ferver Você deixa esfriar Não coloque açúcar É só mesmo os galinhos da arruda E a água E a água É Não coloque açúcar Quando esfriar, vocês tomem Pode tomar Que não faz mal É muito maravilhoso Muito bom Pra conjuntivite, vó d'água Lava os olhos, né? Com chá É, pra conjuntivite Vocês façam chá E lavam os olhos Uhum Né? Depois de frio, né? Depois de frio Quando esfriar, vocês pegam E lavam os olhos E é muito bom também Pra piolha lavar a cabeça Pra piolha lavar a cabeça Com chá Quando vocês lavar a cabeça com chá Vocês pegam um paninho Uma touquinha Colocam na cabeça E deixam enxugar Uhum Depois que enxugar É que vocês vão Tirem a touquinha, né? Uhum Aí vocês vão pentear o cabelo Pra derrubar os piolhos É Agora eu já terminei Vocês viram como foi que eu preparei Muito fácil de preparar Todos sabem fazer, né? Uhum Então, se vocês coloquem Depois que você colocar no vidrinho Como eu coloquei Vocês podem colocar Num cantinho do armário Qualquer um cantinho, né? Uhum Com três dias Vocês vão Dando massagem Aonde você sentir a dor, né? Sim Como eu falei Pode ser nas pernas Pode ser no joelho A gente sente muita dor No joelho, né? Uhum Vocês quando já estão ficando mais de idade Eu sou uma que eu sinto, né? Dou no joelho A gente sente dor no joelho Sente dor nos braços A gente nas juntas Aí vocês pegam e vão passando É Deixar aqui um tchau, né, Valdava? Um tchau E até outro dia Com mais um vídeo aqui do sítio da Valdava Tchau, minha gente Tchau 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 Tchau